Em comemoração aos 20 anos da franquia Pokémon, a gente preparou esse Top 10 pra vocês, do quê? Dos piores Pokémons de todos os tempos. O Qui-Gon Jean falou, é claro que o pior Pokémon de todos é o Jigglypuff, que além de ser bem patético nos jogos Pokémon, ele consegue ser ainda pior nos jogos como Super Smash Bros., onde ele aparece. E eles só colocam ele pra... pra... pra nada. É, então o Jigglypuff no desenho ele é meio patético, no jogo também, e no Super Smash Bros. é nada mais do que uma bolinha que fica enchendo o saco. Beleza, o Lucas Penalva lembrou de quem? Da Magikarp. Os ataques desse Pokémon são inúteis, e sem contar que ele tem cara de mongo. A única coisa boa é a evolução dele, que fica bem poderoso. Cara, eu discordo um pouco porque eu sempre gosto de pegar nos jogos a Magikarp, porque ela evolui muito rápido pro Gyarados, e o Gyarados é um dragão das águas e não tem desvantagem. Então, o Magikarp é ruim, mas tem um lado bom de evoluir rápido pro Gyarados. O Guilherme Pinheiro Mil falou... Muita gente tá falando que o pior Pokémon é o Magikarp, mas não é. Pensa bem, o Magikarp é tranquilo de evoluir, mas o Feebas, ele é um saco pra evoluir pra Milotic, e também só tem o Splash. E todos sabemos que o melhor Pokémon é o Caterpie, né gente? Isso é óbvio, hashtag Caterpie destruidor dos sete mundos. É, o meu Pokémon preferido é o Caterpie, mas não é dos melhores, né? Vamos lá, o Pedro Marins Costa falou que o pior Pokémon de todos é o Wubufit. Pra quem vê o desenho, eu nem preciso explicar, mas mesmo assim ele vai falar o porquê. Tudo que ele faz é repetir o próprio nome e sair da Pokébola sem ser chamado, e nada mais. É, não é muita vantagem, né? O Alisson Rodrigo falou que o pior de todos é o Metapod. Por quê? Porque se você capturar ele na fase de Metapod mesmo, né? Se você não tiver pego ele de Caterpie e virado Metapod, ele só vai ter o Harden, que é o poder lá que deixa você mais duro, e não funciona pra nada. No começo o Pokémon Fire, Red, Blue e Green, ele fez um desabafo aqui. Falou, mano, eu fico com muita raiva porque meu inicial favorito é o Bulbasauro. Então demora um século pra matar aquele bicho, sem falar que os treinadores na maioria tem 50 mil Metapodes, mas depois que ele evolui, vira uma linda Butterfree que fez todos nós chorarmos. É, é um Pokémon divertido. É, eu não chorei não, mas um desenho emocionante quando vira a Butterfree. O Carlos Henrique falou que o pior Pokémon de todos é o Suduudo, já que ele não passa de uma árvore pra atrapalhar o seu caminho, principalmente nos jogos. A Juliana Orion falou que é o Psyda aqui. Ela parecia meio brabou no comentário. É, porque ele é uma burrice pura. Nunca vi um Pokémon tão burro quanto o Psyda aqui. O Psyda aqui é engraçado, né? Mas ele não é um dos mais fracos, não. Ele tem uns poderes psíquicos que quando ele quer ou quando ele dá sorte, ele acaba com os caras. O William Rodrigues Pedrotti falou do Stan Fisk, que além de ser fraco pra cacete, não serve pra nada, não tem evolução, é um pássaro achatado, mas o motivo mais forte, olha só a cara desse filho da mãe. É um peixe meio achatado, né? Um pássaro achatado é um peixe achatado. Eu sei que a cara dele parece que passou um rolo compressor em cima dele. Andryder falou que o pior Pokémon é a Vanillite. Não sei se é assim que fala. O Pokémon sorvete. Imagina a vergonha que é enfrentar um Pokémon num torneio e colocar na arena um sorvete. Ele é até pior do que aqueles Pokémons que parecem aparelhos domésticos. Cara, pensando nessa situação aqui, imagina, você vai lá num torneio, Pokémon, de repente, pum, um sorvete. Acho que tipo um cara que tem um Pokémon pedreiro, olha assim e fala, meu, você tá de sacanagem comigo, né? Pega esse sorvete de volta e bota um Pokémon que presta. Mas quem a gente escolheu como o pior Pokémon de todos, quem que é? O Miguel Domingos. Não é o Miguel Domingos que é o Pokémon. O Miguel Domingos falou que o Dito é miserável. Copia todos, mas é sempre pior do que eles. E como você acaba usando os ataques do mesmo tipo do Pokémon copiado, nunca tem vantagem. Ele mandou um abraço de Portugal. Olha só, ele é de Portugal. Cara, se você for pensar mesmo, o Dito é o pior Pokémon de todos. Porque pensa comigo. Pensa primeiro no desenho. Se o Dito copia o Pokémon adversário, ele já vai ser pior que o Pokémon adversário, né? Porque o Pokémon adversário, ele tem seus ataques e é treinado do jeito que ele é. Agora o Dito copia, beleza. Ele ficou igual e pior. Se for pensar, o Dito é pior ou melhor que a Medikarp? É pior, porque ele vai copiar a Medikarp e vai ser uma versão ruim da Medikarp. E no jogo, quando você pega o Dito e copia outro Pokémon, só no tempo de você usar seu poder pra copiar o Pokémon, você já vai levar um ataque. Ou seja, você já começa com um ataque a menos. Então o Dito é o pior Pokémon de todos. Não tem vantagem jogar com o Dito. Bom, e tem um bônus aqui, que é o Jonathan Constantino, que ele falou assim, ó, com certeza o Snorlax é o pior Pokémon. Ele tem tudo a ver comigo. Só come e dorme. A única diferença é que eu fico no YouTube e jogo também. O resto é tudo igual. E aí, me fala, tem algum Pokémon dos piores de todos que você achou que faltou nessa lista? Escreve aqui nos comentários que a gente quer saber também a sua opinião. E não esqueça de participar do próximo Top 10 lá no nosso Facebook.